A cirurgia bariátrica virou uma opção para a Yasmin depois de muitos tratamentos que não deram resultado. Era consulta médica com o nutricionista, já passei por psicólogo, com endocrinologista, para seguir todo um tratamento. Já tomei remédio, fluxetina, que era para tirar a ansiedade. Ela ainda conta sobre o medo de fazer a cirurgia. Medo de depois da recuperação. Sobre a dieta depois, como é a recuperação, se a recuperação é rápida ou é mais lenta. Do processo. A cirurgia é indicada para pacientes que têm obesidade mórbida, que já passaram para o tratamento clínico, não conseguiram resolver, estão em um quadro de obesidade mórbida. Isso que nós usamos é a relação do peso e altura. Então, se ele tem a relação peso e altura, mais que 40 quilos por metro quadrado, ele já é obeso mórbido. No caso, se ele tiver outras doenças mais graves, como diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides altos, a gente pode operá-lo mais cedo ainda, com índice de massa corporal acima de 35. E para quem é jovem e quer fazer a cirurgia, é preciso ficar atento às dicas do médico. Normalmente, nós estamos autorizados a operar pacientes de 16 a 64 anos. Abaixo do 16, se o paciente tiver já um equilíbrio emocional, entender bem a cirurgia, ele também pode ser levado a fazer a operação. Acima de 64 anos, se o paciente também estiver em uma condição física boa, sem risco cirúrgico muito aumentado, ele também pode ser operado em função da qualidade de vida que ele vai receber e a expectativa de vida que vem aumentando. Então, ele vai ter um benefício grande do emagrecimento. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mais da metade da população sofre com o sobrepeso. Mas será que o único caminho é a cirurgia bariátrica? Todo caso de obesidade, em que chega no estágio da pessoa falar não, eu quero fazer a cirurgia, eu acho que ainda não deve se dar desse passo. Ela deve ainda procurar profissionais especializados nesse tipo de trabalho para que não se chegue a fazer a cirurgia. Porque ela consegue sim, apesar dela achar que já fez de tudo, ainda existe possibilidade de se alcançar o objetivo sem precisar passar pela cirurgia. Para as pessoas que sofrem de ansiedade, só a cirurgia não resolve. Se ela fizer a bariátrica, o emocional dela vai continuar o mesmo, porque ela não fez cirurgia nisso. Foi outra coisa, entendeu, que ela está tratando naquele momento. Então, se ela não trata essa ansiedade, se ela não cuida dessa outra parte, o problema não está resolvido. Ela criou mais um problema, porque ela não vai conseguir comer o tanto que ela gostaria de comer e ela vai se sentir mal por isso. E tem mais, a cirurgia sem o tratamento pós-cirúrgico pode desenvolver também bulimia. Como é uma ansiedade emocional, dói. Ela come até aquela dor passar, só que ela não aguenta comer tudo aquilo. E aí ela come por uma necessidade emocional e ela não vai aguentar. Então eu vou beber. Eu vou beber porque beber eu aguento. Ou ela come demais e vai lá e vomita, porque dá um desconforto muito grande, porque ela não aguenta mais a mesma quantidade de alimento. Cuidar da autoestima é super importante. O quanto que ela está disposta a cuidar dela mesmo, entendeu, porque é muito fácil. Você fala assim, ah não, eu não consigo. Mas espera lá, você já olhou para você? Você se olhou para ver se realmente você fez algo que valesse a pena? Fala, não, eu tentei mesmo, eu fui até onde eu pude. Eu acredito que não, porque eu acho que tem como.